Música Às vezes as pessoas pensam que a solidariedade só vem no período natalino. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de solidariedade que é feito durante o ano todo por voluntários. Voluntários de um lar que abriga, abriga senhores e senhoras da terceira idade. Esse lar existe há 10 anos. Ele faz um diferencial totalmente na vida desses senhores e dessas senhoras. Os chamados velhinhos, as pessoas da terceira idade. Eu estou aqui na Casa São José. A Casa São José, ela abriga 38 a 40 senhores e senhoras. E olha, é uma história linda de amor ao próximo, aonde a gente vai conhecer eles que são os voluntários. Sabe por que eu vou mostrar isso para você? Dezembro, Natal, todo mundo é solidário. Mas eles aqui são solidários o ano todo. Olha aqui, estão aqui conversando, fico discutindo, fico pensando o que eles vão fazer durante o ano. Essa casa é linda. Essa casa é um encanto de lugar. Aonde pessoas são tratadas com o maior amor e o maior carinho por eles. Que são solidários e estão aqui exatamente para ajudar. Hoje é 24 de dezembro, é Natal. Por isso eu fiz questão de mostrar como se faz solidariedade o ano inteiro. Como eles são solidários. E você vai viajar agora comigo nesse universo. Estamos no Natal e é importante a gente levar para as pessoas que estão em casa o bom exemplo. E esse aqui é um bom exemplo de vocês. Em primeiro lugar, Feliz Natal para você e parabéns por tudo isso tão lindo que vocês que são voluntários fazem com tanto amor. De verdade. Eu estou emocionado de estar aqui conhecendo a Casa São José. É uma alegria muito grande a gente também poder participar aqui nesse programa e falar um pouco sobre esse trabalho, sobre esse sonho. Na verdade a Casa São José é um sonho que nasceu no coração da Dona Terezinha, que é a grande coordenadora, coordenadora geral desse trabalho. E a primeira pessoa que ela compartilhou esse sonho foi exatamente Dom Miguel, a época arcebispo de Terezinha. E ela contou desse sonho para ele, né? E Dom Miguel disse o seguinte, Tereza, minha filha, Deus não permite nenhum sonho no coração do homem que não possa ser realizado. Se Deus permitiu isso no seu coração, aguarde, porque no tempo dele esse sonho vai ser concretizado. O tempo é de Deus, né? O tempo é de Deus. E então nós começamos em 2002, nós juntamos, reunimos um grupo e começamos a sonhar juntos. Porque sonho que se sonha só é só um sonho. Mas o sonho que se sonha juntos e em prol de outras pessoas, esse sonho se torna realidade. Foi o que aconteceu aqui na Casa São José. Olha, e as crianças também já aprendendo a fazer solidariedade. Olha aqui, não é verdade? Você já traz sua netinha para cá. Fala para a gente aí. Já trago a Luísa para mostrar o valor da vida e saber conviver. Porque eu estou envelhecendo, né? Já sou vó e estou envelhecendo para ela aprender o valor que tem, o respeito e o carinho pelas nossas idosas da casa. É uma alegria muito grande. Para mim aqui é uma terapia. Fisioterapia, terapia física e espiritual. Quando chega aqui na Casa São José passa dor, passa preocupação. Sou a mulher mais rica. Olha que beleza. Isso é o que? Isso é a solidariedade. Isso é a vontade de ajudar. E ajudar é necessário e preciso, não é verdade? É verdade. Nossos irmãos aqui estão nos esperando. Eu acho que a solidariedade tem que ser o ano todo. E você ser solidário, você se tornar uma pessoa solidária, uma pessoa que tem realmente compaixão das pessoas que mais precisam. Isso é uma construção, não é? É exatamente na convivência com essas pessoas que você, se colocando no lugar deles, você se torna uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais generosa, não é? E esse trabalho aqui da Casa São José eu acompanho desde quando ele foi iniciado. E eu acho que eu cresci aqui nessa convivência com essas pessoas. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, de contribuir com esse trabalho. Realmente, tempo é como alguém já disse, é uma questão de preferência. Por mais que a gente trabalhe, sempre a gente encontra um tempinho quando a gente quer. É interessante, Mariana, dizer o seguinte, que não é o que a gente possa trazer de material para essas pessoas, mas principalmente o que a gente pode trazer de afeto, que na verdade é uma troca, não é? Na medida em que você chega aqui, que você dá um pouco do seu amor para essas pessoas, você recebe deles também, entendeu? A Casa São José é tudo isso, é feita com muito amor, por essas pessoas que são voluntárias, durante o ano todo para eles é Natal. Todos os dias do ano, aqui é Natal. Todos os dias do ano, aqui é a Véfia do Natal, é a noite feliz, é o dia em que Cristo nasce nos nossos corações. Todos os dias. Eu estou aqui numa parte do lar, olha aqui a árvore de Natal, a gente vê as pessoas aqui, todas as assistidas da casa, os voluntários aí. Eu estou encerrando já esse momento tão prazeroso que Deus me deu, eu vim até aqui. Aí eu estou aqui com você que vai representar todo mundo daqui. Eu quero agradecer a você, vai tocar para a gente aqui, noite feliz. Nós estamos no Natal, Natal é o nascimento de Cristo, não é verdade? E eu fico muito agradecida de terem chegado até a Casa São José, que só diz o que é, viu? Mas eu fico muito satisfeita, que é de ano em ano, eu fico muito satisfeita de vocês terem vindo e vai assistir agora eu tocar a música do menino Jesus e quero que Deus acompanhe vocês e traga o próximo ano de novo. Beleza, e a gente vai vir, feliz Natal para você e para todos aqueles que fazem a Casa São José, os voluntários, os funcionários, aqueles que são assistidos pela Casa São José. E a gente vai encerrando essa matéria linda que me deu muita emoção. Eu sei que você do outro lado também está sentindo essa grande emoção. Eu vou encerrar com você, tocando aqui para a gente, bora lá, toca aqui para a gente. Eu vou encerrar com você, bora lá, toca aqui para a gente, bora lá, toca aqui para a gente, bora lá, toca aqui para a gente, bora lá, toca aqui para a gente.